Jarrão, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. O que aconteceu lá no Sul, mano? Que deu ruim? Lá no Sul, lá foi um despreparo, né? Da Polícia Militar, abrigada. A semana inteira a gente fez todos os protocolos legais, esperando o bom andamento da partida. Chegando lá, fomos direcionados a um local onde era a saída da torcida popular do Inter. Não tinha escolta, não tinha policiamento, nada para nos receber. Para a gente comunicar ao policiamento que apareceu cinco motoqueiros. Nós avisamos, estávamos ainda esperando a cinco a dez minutos da chegada de duas das torcidas do Corinthians. Onde não fomos ouvidos, fomos diretos indagados a entrar direto no ônibus e ir para a beira Rio. E cinco minutos depois chegou o ônibus da camisa 2 da pavilhão que já se depararam direto com a torcida popular do Inter, a nação independente da torcida deles também. Aí foi porrada para todos. E a porrada cantou. É, sem enrolar, a porrada cantou. O pessoal tem que se defender, né? Claro. A gente costuma falar que a gente deu sorte nesse dia aí. Porque dois, três minutos depois podia ter acontecido uma tragédia. A realidade é essa. que a torcida popular do Inter chegou com quase duas mil pessoas andando e dois ônibus não tem o que fazer com duas mil pessoas. Era rezar para apanhar pouco. Demos sorte, o despreparo da polícia militar nesse jogo foi a tangente principal. E quando é que é? Como que é quando vocês fazem a caravana assim? E de atravessar estados, como foi, atravessou o Paraná e chegou no Rio Grande do Sul. Faz o contato com as polícias? Como que é? Então eles já estavam sabendo. A gente antecipadamente, no começo da semana, até pelo motivo principal que não vai ter jogo, vai ter jogo, a gente procurou muito a diretoria do Inter. Procuramos todos o primeiro cara, o primeiro que atendeu nós no policiamento, o Major Meirelles, da Brigada. Ele foi muito atencioso, esse senhor. Ele fez muita coisa pela gente. E depois passou a bola, porque não é ele que ficava no estádio e não fazia. Então até já incenta o Major Meirelles, o batalhão dele nesse problema. A gente faz uma comunicação, sim, eu fiz um ofício avisando o horário de saída, quantas pessoas vai, nome das pessoas e a RG que estão indo na caravana, que estão indo com as torcidas. E todo esse trâmite é sempre feito antecipadamente. Nesse caso específico, a gente se brindou até pelo primeiro jogo de torcida visitante, fazer isso uma semana com antecedência. Na segunda-feira a gente já tinha tudo pronto. Na terça notificamos e fui conversando durante toda a semana com eles. E a diretoria do Inter deu alguma atenção para isso? Nenhuma. Nenhuma? Nem a diretoria do Inter, e vale ressaltar que menos ainda do Corinthians. É isso que eu ia perguntar, não deu para fazer a ponte entre diretorias? Nem a nenhuma atenção do Corinthians nesse sentido. O Corinthians não nos ajuda em nada. E especificamente nesse jogo que a gente esperava que o Corinthians, de alguma forma, fosse interceder. Porque existia aquela incógnita, né? Vai ter torcida ou não vai? Como é que vai voltar? O Inter vai liberar ou não vai? E o Corinthians, em momento algum, interceder pela torcida. Não ajuda nada. Não pelo gaviões só. Pela torcida no contexto geral. Mas não ajuda nada? Nada. Pusão, dinheiro, comida, porra nenhuma. Nunca, de forma alguma. Zero. De forma alguma. Posso afirmar desde que já assumimos em seis meses, que nunca repegamos um real do Corinthians. Não existe isso, e eu sei. Mas deveria ajudar, né, mano? E eu sei que já que vem desde sempre, desde 1969, não é de costume. A gente carrega o nome Força Independente, que já é pra não depender do Corinthians. Acho que a função da torcida é ajudar e não tirar, né? Mas nessa questão da ponte, entre conversa com o outro lado, tem que fazer. Não é difícil. Uma intermediação não seria difícil. Porque se o Alessandro ou o Roberto ligar lá, eu acho que ninguém vai falar. Nesse caso do Inter, especificamente, acho que até pro Corinthians a porta tava meio fechada. Por causa do negócio do DVD lá. Por causa do DVD. Mas sabe o que eu acho que não? Porque o Gustavo, o Gustagol, foi emprestado pra lá outro dia. É, mas tem essa rixa ainda, né, velho? Mas alguém tem que conversar. Se conseguiram conversar pra isso, também é muito importante que consigam conversar na ajuda pra torcida. Porque são vidas. São. Não é que é corintiano. São vidas, mano. Saiu uma merda lá, pega dois mil caras dentro de um ônibus com quarenta neguinhos. Fudeu, cara. Saiu uma bosta, não tem como. Aí vai falar que a torcida... É... Nesse caso, outros... Eu também não lembro deles ter intercedido, mas nesse caso específico, a gente esperava, sim, que o Corinthians tivesse uma maior participação pra volta da torcida. A torcida é o maior patrimônio do clube. Em três reuniões que eu fiz com o Duílio, agora após que a gente ganhou e assumiu o Gaviões, em todas foi muito levantado que o time que mais perde sem torcida é o Corinthians. É o time que mais sai perdendo. Porque a torcida faz a diferença. E desde que voltou eles não fizeram nada pra que esse movimento voltasse forte pra das arquibancadas, pra que usasse essa força. Mas o que a torcida precisa? O que o Corinthians pode ajudar? Por exemplo... Os Gaviões e todos, a camisa, a doze, a filha macabra, todos... No que que pode ajudar? Acho que nesse caso, na logística de ingresso, né? Foi bastante dificultoso. A gente pagou cento e quinze reais no ingresso. Acho que o ingresso, quando a torcida visitante é o Corinthians, chega a ser preços exorbitantes. A gente já pagou aqui no Estado de Santander. Pô, pagamos cento e cinquenta no ingresso no estádio que não tem água. Os clubes adversários do Corinthians, eles se aproveitam do gigantismo da torcida adversária pra explorar isso. Eu acho que o Corinthians não deve aceitar isso. O Corinthians tem que interceder, sim. A gente paga cento e cinquenta pra ir lá, os caras pagam quarenta pra vir aqui. A gente chega lá, apanha na polícia, chega aqui, os caras têm carinho da polícia. Porra, mano. Só, vou falar, a torcida, no texto geral, torcidas organizadas de São Paulo são as que mais sofrem hoje no Brasil. Já ouvi falar disso, já. Chegar no Rio de Janeiro é o pior lugar que tem. O pior lugar que tem hoje é Minas Gerais, onde a gente vai agora. A gente chega em Betim, pra Blitz, a Blitz chega a durar cinco, seis horas. Pra daí dois, três ônibus. Vai ser no Mineirão ou no... Por enquanto, a informação que a gente tem é Mineirão. Mineirão. É Corinthians e quem? Se bem que ainda tem muita informação vazada. O jogo tá marcado pra cinco horas, um salão nove e quarenta. A gente ainda não tem as informações concretas. Tem mudado alguns jogos em cima da hora. Esse mesmo de Chapecoense também mudou de domingo pra... Era sábado, né? Acho que passou pra segunda. Agora cinco horas. Quarta-feira. Cinco horas da tarde. Um horário de quarta-feira, aí meu torcedor é todo vagabundo. Põe um horário desse, ele quer o quê? Seja lá! Seja lá!